Fala galera, sejam bem-vindos a mais um gameplay do Baldur's Gate 3 Acesso Antecipado aqui do canal Mundo Nasher. Já deixa seu like, compartilha esse vídeo para que mais pessoas tomem conhecimento da gameplay do Baldur's Gate 3 Acesso Antecipado. Não se esquece de inscrever no canal, tocar o sininho para você não perder nenhum vídeo de gameplay e nenhum vídeo de tradução, tá? Eu também faço aqui gameplays de traduções feitas por mim. Tem aí o Icewind Day, o Enhanced Edition, gameplay completa também sendo feita. Então vamos lá pessoal, vamos continuar aqui dentro desse templo de Selune, né? Que a gente deixou do último vídeo e vamos continuar explorando aqui. Vamos pegar aqui o Tavi. Tavi eu acho que é você. O Gale e o Tavi são idênticos quase. Sempre confundo os dois. Tem um baú aqui. Vamos abrir esse baú. Ouro. Ouro. Bloodstone. Ok. Tem muita gente falando aqui dentro desse templo. O que é isso aqui? Ah, Wardrum. Isso aqui pessoal é aqueles tambores, né? Que pelo menos nos vídeos anteriores aí a gente teve a percepção de que se eles tocarem isso aqui muitos goblins virão para cima da gente, né? Então, eu não sei muito bem o que fazer aqui. Eles conseguem... Bom, eu estou bem no campo de visão deles, mas eu acho que eles não veem a gente porque a gente está aqui em cima. Se a gente descer aqui, pessoal, e destruir aquele Wardrum... Se bem que a gente pode atacar todo mundo aqui de cima também, né? A gente está em uma posição aqui bem... Eu vou pegar o Tavi. Vou andar sorrateiro aqui e descer isso aqui. E descer isso aqui. E vou passar aqui. Opa! Alguém viu a gente. Alguém viu a gente e desceu todo mundo. Que beleza. Eu acho que tem gente vindo atrás da gente aqui. Se a gente destruir aqui... Opa! Não consigo abaixar. É, pessoal, tem alguém vendo a gente aqui de trás. E também não adianta muito. A gente pode ficar de pé aqui. Ninguém está atacando a gente. Bom... Não, eu não quero falar com você. Não quero falar com você. Não quero falar com você. Depois a gente conversa. Vem aqui. O Tavi, eu vou atacar aqui. Vou quebrar isso aqui. Boa. Acho que ninguém vai chamar a gente. E os Goblins também não estão nem aí. Pra gente aqui. Vamos continuar aqui, pessoal. Já destruímos um tambor. O que que tem aqui? Tem um humano preso ali. Pobrezinho. Eu poderia dar paz pra você agora mesmo. Mas não. Você tem que ficar em silêncio, não tem? Pra onde eles fugiram, seu rato teimoso? Por favor, pare. Veio ver seu amigo? Veio se juntar, se quiser. Vamos ver o que que eu posso fazer aqui. Olha o Aster olhando pro nada. Essa câmera ficou meio torta aqui. Eu não tenho mais o poder do Elithid. Deception. Vamos tomar uma bebida. O seu chefe me mandou aqui, né? Dar um alívio pra vocês. Eu estou tomando, né? O lugar aqui agora. Vocês já não precisam mais... Aliás, vocês vão matar o prisioneiro muito rápido. Por que vocês estão torturando ele? Ele entrou aqui, né? Sorrateiro com os amigos dele, procurando... Algumas coisas esquecidas. E não quer nos contar onde está. E ele não pode resistir pra sempre. Uma decepção. Não vou jogar nenhum dado agora. Todo mundo aprovou, menos o Gale. Eu gostaria de ver isso. Humano torturando humano? Ha, gostaria de ver isso. Vai em frente. Não, por favor. Fique o prisioneiro. Considera os imprimos que oferecem. Volta. Nossa, pessoal. Eu vou massacrar ele mesmo. Eu vou torturar ele. Eu não quero torturar ele. Eu achei que eu não ia torturar ele. Eu vou, então... Olha um rato branco passando aqui. Olha o tamanho desse rato. Ha, 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 ha. Ah, eu quero... Você gostaria de começar a implorar? Por clemência agora, ou... Vá morrer. Você pegar leve e não vai fazer ele falar. Cara, eu vou atacar os Goblins. Eu vou dar uma de louco aqui. Vocês sabem que a minha gameplay ultimamente está sendo bem doida aqui no Baldur's Gate 3. Eu vou atacar todo mundo. O quê, seu tolo? Você morre. O Goblin está meio que um torcicolo aqui. Poxa, eu poderia ter dado, né, um golpe surpresa. Mas, enfim, não dei um golpe surpresa. Então, eu vou atacar aqui. Esse Goblin parece mais perigoso do que esse. Eu vou atacar esse aqui. Sneak attack. Boa. Já levou 10 de dano. O Tavi vai vir aqui e ele vai matar. Ele atingiu, mas ele não matou. Acho que eu vou empurrar esse aqui. Para longe. Quem que é? É ele, né? Vou empurrar ele para longe. Vai para lá. Cara, é muito legal empurrar. Opa! Atacou fogo em todo mundo aqui. Errou. Quem que é agora? O Gale. O Gale vai sair... Não, agora é a... Clériga. Shadow Heart. Sai pulando aqui. Não... Hã? Opa. Eu não consegui pular e tem Goblin aqui atrás. Eu vou atacar esse Goblin. Boa! Critical Hit. Se eu empurrar ele, ele cai? Acho que ele não vai cair. Vou deixar ele aí. O Gale. O Gale vai sair daí. Boa. E vai. E vai. Queimar este Goblin. Thunder Wave nele. Boa! Quem é agora? O Asterion. Asterion, vamos sair daqui? Você vai vir aqui para trás. Para não... Porque ele vai ter que vir para cima de você. Se ele quiser te atingir. Eu vou matar este Goblin. Boa! Minha equipe está melhorzinha, pessoal. Aqui, eu vou atacar pelas costas. Eu não acredito que eu estou indo tão bem no dado. Eu nunca fui tão bem no dado quanto agora. Mas... Eu agradeço. Viu o jogo? Reúna todo mundo aqui. A gente perdeu alguns pontos de vida. Vamos pegar tudo que este Goblin tem. Olha, ele tem uma lança mágica aqui. Quer dizer, eu não sei a diferença ainda de cor verde e cinza. Não parece ser mágico, mas... Tudo bem. Estou carregando demais. Segura isso. Segura isso. Segura isso. Segura isso. Mostra todos os itens aqui. Tá bom. Vamos pegar este Goblin. Ouro. E agora a gente salva o humano, né? Vamos salvar o humano aqui. O que tem aqui? Aqui é uma caverna? É uma caverna aqui. Tem coisa aqui. Vamos salvar o humano. Lian. Por favor, deixe-me sair. Não há razão para isso. Destreza. Não, eu não vou conseguir contar. Eu vim pelo Canção da Noite. Onde ele está? Estou procurando por um druida chamado Hal Sin. Hal Sin. Eu não sei. Ele não está mexendo a boca. Eu não estou mexendo nada. Olha a boca dele, pessoal. Eu não sei. Ele se transformou num urso, mas eu perdi... Eu perdi ele de vista. Eu não sei se ele ainda está vivo. Isso é tudo que eu sei. Por favor, tire-me daqui. Eu vim pelo Canção da Noite. Onde ele está? Em algum lugar embaixo do templo. Sob o templo. Está escondido. Esse cara está meio com um problema na cinemática dele. Brian tem instruções, mas os goblins o pegaram. Disseram que o comeriam. Por favor, essas algemas. Eu não quero morrer. Relaxa, eu não vou deixar você aqui. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. A chave. Vou usar a chave. Obrigado. É melhor eu ir antes que eles nos peguem. Eu devo conseguir sair daqui até o bosque. Eles precisam saber que estão em perigo. O que a Canção da Noite faz exatamente? Toca uma música ou algo assim? Não sei. O chefe não disse. Ele só disse que algum mago chamado Loracan nos recompensaria se o encontrássemos. Só isso. Está bom. Vai embora. Olha o tamanho desse rato. Olha, ele pulou aqui. Aqui é a saída, então? Está embora. Olha, ele foi embora aqui. Bom. Olhando aqui. Aqui é dentro da casa, né? Rato. Rato local. Abidrak. Grigel. Bom, vamos dar uma olhada aqui. O que tem aqui? Espero que o grupo inteiro não se mate. Não, não se matou. Então nós vamos ver aqui. Uma coisa que eu não gosto e isso tem também no Divinity 2 é que quando você aperta aqui no meu caso o Alt para verificar objetos escondidos objetos, né? Na área ele não ilumina alguns objetos. E essa caveira mesmo aqui por exemplo eu não consegui achá-la aqui. Eu tive que passar o mouse em cima para vê-la. Isso é bem ruim. Aqui não tem saída. Ah, tem aqui. Ah, tem aqui. Não tem nada. A gente acabou voltando. Estaca zero. Tá bom. Aqui não tem nada. Vamos pegar. Vamos sair daqui. Maravilha. Vamos gravar aqui. Já salvamos um prisioneiro. Matamos alguns goblins. Destruímos um tambor. Arrow of Darkness. Quero. Quero ouro também. Vamos ver o que tem aqui. Tem um goblin aqui. Abderac. Nível 1. E ele tá o que? Se flagelando aqui? Não é um goblin. É um humano. Vamos salvá-lo. Não precisa se machucar. Saudações, criança ou jovem. Encontrei alguns goblins aqui. Foi isso. Eu perdi. Falhou em religião. Ele deve ser de Humayder. Humayder que gosta de se flagelar. Você se refere ao que estava torturando você. O que você quer dizer? Eu fui convidado para ensiná-los algumas das minhas técnicas. Eu vivo pela dor e suas peculiaridades. Mas esses goblins parecem ser muito crus e primitivos. Mas dor sem propósito é uma coisa terrível. Não concorda? Eu nem sei o que eu respondi. Exatamente. Dor é uma coisa intimidante. Ele terminou de falar sem dúvida. Mas tentar discutir essas sutilezas nesses séculos é simplesmente... Perdoe-me. Mas esse olhar nos seus olhos, algo terrível aconteceu com você. Clever man. Como você sabe. Porque eu vejo esses mesmos olhos quando eu olho para um espelho. Todos nós sofremos nesses tempos sombrios. E é... Não me surpreende você carregar essas dores e angústias. Essas cicatrizes e angústias. Por favor, deixe-me aliviar a sua dor. Você não vai querer me matar também, né? Porque todo mundo nesse jogo fala que vai me ajudar e quer me matar. E como você faria isso? Como o senhor da dor... A senhora da dor, a donzela da dor, Loviatar. Ah, ele de Loviatar. Ele vai querer me matar. E meu trabalho pode dar paz e serenidade. Pouco se experimentam isso. Ele está me mostrando as armas dele. Eu preciso ver isso. Não diga não. Toque-me e você perderá a sua mão. Isso é uma promessa? Você está jurando isso? Uma pena. Você adoraria ver o alívio nas minhas mãos. Agora, se me der licença, eu tenho que voltar à minha adoração. Tá, você é meio louco. A daga ritualística. Você é meio louco, então eu vou deixar você aqui. O que é isso aqui? The Screed of the Willing. Eu consigo ler sem ninguém querer me matar? Não, porque se eu ler, alguém vai querer falar coisa. Pronto. Li escondido. Vamos mexer nessa mochila. Não tem nada. Vamos ler isso aqui. Quem quiser ler, pausa o vídeo. Veneno básico, poção de cura. E só. Muito bem, deixa esse doido aí. Vamos para cá. Vamos ver o que tem aqui nesta sala. Goblin! O Gribul. Quem está preso aqui? Quem está preso aqui? O Volo! Achei o Volo. Eu posso mexer nisso aqui. Posso mexer em tudo isso aqui. E ninguém vai falar nada. Como se tivesse alguma coisa, né? A Larian enche o jogo dessas coisas. E elas não tem nada. Nada. Tem o que aqui? Tem um livro aqui. Querido Elminster. Uma folha em branco. A folha 2 é em branco. Pelo querido Elminster aqui. Goblins. Tá bom. O Volo está preso aqui. Vamos falar com o Volo. Preso. Fack off! Fack off! Cai fora. Não vou falar com você, Gribul. Não se incomode com o talento. Cara, eu quero libertá-lo. Ah, ele vê nas sombras, né? Vê no escuro. Não consigo. Não consigo. Se a gente pegar o Tavi. Fala aqui. Ah, eu quero falar com... Eu peguei o errado. É o Tavi que eu quero. Tavi. Fala aqui. Ah, mas não dá pra falar porque... Não, dá sim. Ah, você tem planos pra esse pombo? Mantê-lo seguro. Ouvi-lo piar. Ele vai ficar com fome, né? Ou coisa assim. O que que você quer? Com ele. O seu animal de estimação, na verdade, é um famoso escritor. Ele? Né. Eu odeio ver uma criatura tão adorável numa jaula. A marca brilha, mas você não vê nada em resposta. O seu poder elitido e não consegue atingir aqui. Bom, tá bom. Eu não vou conseguir usar o poder elitido. Elitido. Então eu vou usar Intimidation, mais dois. Chega de falar. Abra essa jaula ou você vai se sentir e vai se arrepender. E vamos jogar mais um dado. Quem sabe, nesse gameplay a gente tá tendo muita sorte com esse dado. Vamos jogar ele de novo. Oito. Dezoito. Não. Esse gameplay tá sendo excelente. Tá bem, tá bem. Acalme-se. Eu não quero problemas. Aqui tá a chave. O pomba é todo seu. Que beleza. Vamos abrir aqui. Que tenso. Veja isso. Estou salvo. A minha cara. Que felicidade ver um rosto amigável. Por mais precário que seja o lugar. Eu garanto que a história do seu resgate, né? Ousado. Eu contarei essa história por séculos. Por eras. Você sabe o que dura por eras? Ouro. Passa um pouco pra mim. Você me deve. Vá pra um lugar seguro e rápido. Eu pretendo... A boca dele. Eu pretendo fazer isso agora mesmo. Uma poção de invisibilidade vai funcionar. Não devemos demorar aqui. Mas eu odiaria que nosso... Nossa relação terminasse aqui. Por favor. Você se encontraria comigo? Depois disso? Vá para o meu acampamento. Conversaremos lá. Como que você acabou aqui? As bocas estão com problemas. E o meu jogo está atualizado até a última correção. O experimento se provou muito frutífero também. Eu adoraria compartilhar com você o que eu descobri. Mas vamos para um lugar mais seguro. Então vai para o meu acampamento. Ótimo. Em breve nós poderemos... Compartilhar algumas canecas de alguma coisa líquida. Para a gente conversar. E eu vou embora quando a costa estiver livre. Te vejo lá. Lá vai ele tomar a poção de invisibilidade. E ele se foi. Muito bem. Salvamos o senhor Volo. O que temos aqui? Caixas. Vamos tomar as poções. Pegar as poções. Mais uma poção. Eu vou controlar o Asterion. Porque ele enxerga no escuro. E aí vocês também veem melhor. O que temos aqui? Goblins. A gente vai matar esses Goblins. Assim. Sorrateiramente. Um por um. Um anel. Ring of Poison Resistance. Vou dar para o Tavi. O Tavi vai na frente, né? Para ele não levar golpes. De veneno. Pronto. Resistência a veneno. Não fala quanto dá. Não sei quanto é. Confesso para vocês que eu não joguei a versão 5.0 do D&D. Eu parei na 3.5. Né? Então. Até o Neverwinter Nights. Né? O jogo Neverwinter Nights. Eu consigo me dar bem. A partir daí. Vamos andar aqui. Vai ter. Não vai ter nada aqui. Não vai ter. Ninguém vai falar comigo. Cuidado por onde anda. Tá. Não tem nada aqui de. De especial. Tô carregando muito. Peguei um osso. Tô carregando demais. Jogar veneno aqui. Corda. Derruba isso. Não quero isso. Arrow of Darkness. Vou deixar aqui com ele. Esse pergaminho. Vou deixar aqui com ele. O pergaminho não pesa nada, né? Muitas maçãs. Isso aqui é maçã envenenada, né? Sobre morte e ressurreição. Derruba isso. Tridente. Derruba isso. Osso. Pra onde que esta porta nos leva? Warg Pans. A gente tá meio aqui numa. Num curral de wargs. Opa. Opa. Não pega não. Pega escondido aqui. Pega aqui. Silver Plate. Silver Plate. Pega. O que tem aqui? Scroll of Reeling. World. Acho que não tem ninguém aqui. Proteção contra o bem e o mal. Não tem nada aqui. Aqui deve ser uma cadeira. Pega aqui um pepino. Nossa. Eu peguei um barrinho. Sai daqui. Vamos mexer aqui. Isso aqui tá parecendo uma sala de aula. Scroll of Blur. Scroll of Aid. Scroll of Healing World. Vela. Tá certo. Vamos continuar aqui. Goblins. Butcher Vrak. Butcher Vrak. Está aqui pra ver o urso. Siga o barulho. Wargs. Estão loucos por causa dele. Estão loucos por causa dele. Só espera que os pedaços vão satisfazê-lo. Os restos. Está parecendo uma porta secreta. Mas duvido que seja. Os Wargs. Estão todos doidos aqui. O que temos aqui? Barris. O que é isso? Passa um hito. Olha o urso. Encontrei ele. Viu? Ele guinchou. Acerta de novo. Mantenha as mãos firmes. Rosna. De novo, de novo. Ele guinchou. Faça ele guinchar de novo. O que diabos está acontecendo aqui? Nós estamos maturando ele aqui. O chefe acha que ele serve pra dar pros Wargs. E ele faz barulhos engraçados. Fizemos ele guinchar. Olha, olha. Dá uma pedra. Vou te mostrar. Deixe-o em paz. Que tal um pouco do seu próprio remédio? O que você está achando? Cai fora daqui, Rosna. Atacaram os goblins? Atiraram uma pedra no urso? Cara, eu vou atacar os goblins. Vou cometer uma loucura aqui de novo. Eu gravei mesmo. Então, vou atacar os goblins. Ele rosna aqui. Nossa! Boa! Está meio bravo, né? Eu vou atacar crianças, goblins? Olha aqui. Está querendo escapar. Está querendo escapar. Nossa, eu... One, three. Eu consigo atacar crianças? Bom, se bem que eles não parecem crianças, né? E tem dois aqui, né? Tá, a Starion começa. Vamos já atacar esse aqui. Quem sabe a gente já mata. Vou atacar esse aqui. Um. Cinco. Lástima. Triste. Passa a rodada. O que é isso? Já vem eles com fogo de novo. O Gale. O Gale vai sair daqui. O Gale vai lançar fogo. E vai andar para cá. Não quero ele na linha de fogo. Você... Vai atacar... Aqui. Queimei. Acertei. E eu vou empurrar você para cima do urso também. Boa! A gente está indo muito bem nas porcentagens desse gameplay. Eu não errei uma até agora. Tá bom. Parei. Nossa! Beastmaster. Puta pancada! Desengage. Vai fugir? O que ele vai fazer? Fugiu. Eu acho que ele vai... Vai tocar alguma coisa. Deve ter algum outro... Nossa! Que isso? Tem gente aqui atrás? Quem que é agora? O Aster... O Tavio não atacou? Estranho. Nossa! Eu preciso matá-lo, pessoal. Antes que ele fuja. Eu preciso matá-lo. Boa! Ninguém vai fugir aqui, não. Agora eu quero dar um pulo para cá. Isso. Ficar protegido aqui. Agora é o... Tavio. Já matamos dois aqui. Vamos pegar esse aqui. Beastmaster. Vamos lá. Primeiro erro do jogo. Dessa gameplay. Mas tá bom. O que que você vai fazer? Dash. Ele abriu a jaula! Ai! Tacou fogo em cima de mim. Tacou fogo em cima de mim. Tacou fogo no amigo dele. Eu vou tacar flecha ácida de melt aqui. 42%. 42%. Cara, eu vou tacar graxa aqui, ó. Eu não consigo tacar muito longe. Eu vou andar até aqui. Vou tacar graxa aqui. Porque daí vai pegar fogo e eu acho que eles não conseguem sair. Pelo menos eu acho que a inteligência artificial vai fazer eles não saírem. Vou tacar graxa aqui. Boa! Queima aí. Agora recua. Shadow Heart. Eu acho que eu vou andar. Eu tô... Eu caí no chão. Vou vir aqui. Vou usar Healing World. Vou me curar. E vou... E vou... Usar... Fogo... Chama Sagrada aqui. Nele que tá no chão. 100%. 100%. Queimou. Boa. Lá vem a aranha. Nossa, o que foi isso? Me deixou cego. O Goblin levantou e me atacou. O urso. Lá vai o urso. Ah, olha eles saíram. Eles saíram, pessoal. Eu vou atacar o Goblin. Matar... Quem sabe a gente mata ele agora. Boa! E aquela aranha foi embora. Passei algum teste ali. Cara, a gente precisa da ajuda desse urso. Urgente. Vou pular aqui. Pra proteger o Gale. E vou lançar a flecha ácida aqui. 84%. Errei. Errei. Tem três wargs aqui. Ah, não. Esse aqui é o Goblin. Action Surge. Ele bebeu uma poção. Flecha ácida. 75%. 56%. 60%. Vou tentar tacar flecha ácida nesse aqui. É, pessoal. Só porque eu falei que eu tava acertando todas. Comecei a errar todas. Recua. Com você. Eu acho que eu vou até tomar uma poção de cura, viu? Vou tomar uma poção de cura. Ok. Shadow Heart. Vai tomar uma poção de cura. E vai... Lançar... Cara, eu vou lançar fogo do Alquimista aqui. Nossa, eu preciso ir até ali. Jura que eu preciso andar até ali? Eu não consigo... Eu não consigo jogar. Throw. É, eu precisei ir até ali. Bom. Não vou fazer isso, claro. Acho que eu vou usar Mirror Image. Image. Ok. Lá vai o urso. Boa. Boa. Matou. Deixa os ursos se enfrentarem. É isso aí. Você ataca o Goblin. Deixa os ursos se enfrentarem. Eu consigo me esconder? Consigo. Dá um Sneak Tech. 80%. 12%. 12%. 12%. Muito bem. Agora é o Tav. Cara, se eu conseguir pular ali... Consigo. Eu cuido desse Goblin. Errei de novo. Claro que eu errei. Agora é o Goblin. Ele errou também. Pisou no Ácido. Cara, eu não vou nem gastar feitiço forte. Porque o urso deu uma patada. Matou um desses Wargs. Fogo normal mesmo. Queimou. Agora é o Shadow Heart. Cara, eu tenho medo de chegar perto dele. Confesso que eu tenho medo de chegar perto dele. Eu vou tacar fogo sagrado. Ele me esconde. Sei lá. Passou no teste. Ah! Me deu um ataque de oportunidade. Lá vai o urso. Nossa! Teve uma sequência de golpes aqui. Ficou até um pouco confuso. Vou dar outro Sneak Tech aqui. 96% e 91%. Eu mato os dois. Cara, eu vou matar o Fer. Boa! O Asterion, cara. O Asterion é... O cara é... É... Bicho feio. Mata! Boa! Resgatamos o Halsin. Perdoe as vísceras. Goblin Guts are quite far down the list. É de se gostar, né? Dessas coisas naturais. Mas vísceras de Goblin é terrível. Você ajudou um urso sem saber. De qualquer forma, eu lhe devo obrigado. Eu sou o Drida Halsin. Você é Halsin? O mestre Halsin? Do Bosque Esmeralda? Ouvi dizer que você é um curandeiro sem igual. Preciso da sua ajuda. É mesmo? Não, é o momento mais oportuno. Mas dado a distância que você andou até aqui, eu acho que tem alguma urgência. Vamos lá, então. Qual é o problema? A menos que você queira esperar por uma audiência Goblin. Estou infectado com um esfolador de mente, um girino de esfolador de mente. Eu preciso me livrar dele. Entendo. Então, está se espalhando. Você sofre da mesma praga dos que vieram aqui investigar. Eu pensava que todos os aflitos trabalhavam juntos, mas não. Não tem sinais de ceremofose visível como os outros. Isso é bom. Você tem tempo ainda. Notícia boa, eu não sei quanto tempo. Notícia ruim, eu não sei quanto tempo. Terei que fazer o meu melhor, mas antes disso, há mais trabalhos a fazer. Sangue a derramar. Como assim? Eu não posso permitir que esses açougueiros ameacem meu bosque. A ordem natural deve ser protegida. Bom, tudo bem. Como eu posso ajudar? Raro é a criatura que sobrevive à decapitação. Deixe-me ajudar a eliminar o Drol Mintara, o Robi Goblin, Drol Hazin e mais alguém lá. Eles que são os que estão segurando esses parasitas. Removas e a natureza irá se curar. Eu farei isso, e com um urso, né, do meu lado, as coisas vão ficar muito mais fáceis. Todo mundo aprova, menos o Astéria. Eu não posso ficar na minha forma de urso por muito tempo, não seria possível ajudar se você se juntar a mim. Provavelmente vamos ter que matar esse lugar todo. Você pode querer usar de descrição, né, de descrição, quando se aproximar dos líderes Goblin. Cara, o que eu faço? Cara, vem comigo. Vem comigo. Que a gente é sucesso. Vou pegar tudo aqui. A gente só pode mexer em tudo. Limãozinho, vinho. Tá demorando pra abrir os barris. O que mais que tem aqui? Brawler Birds. Birka. Sai do... Alvos podres. Não, eu não quero ficar escondido. Por que eu tô andando desse jeito? Aí. Tive stool. Tô carregando coisa demais. Pergaminhos. Pergaminhos. E aqui tem uma porta. Que foi arrebentada. Caralho. Backpack, eu vou jogar isso aqui no chão. Chão. Tô arremessando a garrafa. Pronto. Joga a garrafa fora. Drop. 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 Joga tudo isso fora. Tô guardando pra vender, mas vou jogar fora. Abre essa porta. Abra. O que tem aqui? Water Barrel. Fire Wine Barrel. Tá, só comida. O que que era isso aqui? Que é não? Stone Horn. Faz nada. Nada aqui. Nada aqui. Vamos pra cá. Mexe aqui nesse cara. Nada aqui. Nada aqui. Acabei pegando dois machados no chão. Olha. Uma faquinha. Vamos abrir este barril. Aliás, este barril. Um amuleto. Beast Masters Chain Corrente. Friendship. Animal Friendship. É, já tô usando algum amuleto. Estou. Amuleto as as perdidas e falar com os mortos. Então, eu vou dar esse aqui. Acho que é a Doherty. Não, ela já tá usando também um Rusty. Né, Clay? Então, eu vou dar pro Gale. Cadê o amuleto? Novinha do Poder. Ah, essa aqui é aquela que dá Bane, né? É, tá bugada. Pronto. Ok. Alguma coisa aqui, não. Aqui. Comida. Comida. O Um morreu aqui. Não conseguiu chamar mais ninguém. Eu acho que eu vou... Não tem como dar um short rest. Vamos subir aqui. Vambora. Combate. Combate. Tem dois Goblins contra mim? Tem. Ah, Shadowheart. Fogo sagrado nesse aqui. Não sei se ele vai querer fugir. Acertei. Deixo o Urso na frente. Fogo nele. Critical Miss, mas eu acertei um ponto aqui. Vou pular aqui pra trás. Tá vendo o Goblin. Opa! Quem que é o Urso? Opa! Bater nesse aqui. Ah! Cara, não vi isso. Não vi isso. Você vai bater aqui. Eu realmente não vi isso aí. Olha, mais um Goblin aqui. O Guia deu um ataque surpresa. Nossa, todo mundo batendo nele. Ah, ele bateu. Ele bateu. Ele bateu, pessoal. Nossa. E vem todo mundo. Será que a gente aguenta isso aqui? Nossa, derrubou. Derrubou o meu principal personagem. Derrubou o meu principal personagem. E eu subi de nível. Então vai. Levanta. Vai, cadê o Warg que tava aqui? Não consigo atacar. Não consigo fazer nada. Vou tomar uma poção de cura. Tá, agora é o Gale. Cara, o que que eu faço? Pulo pra cá. E jogo flecha ácido. É fazer o quê? Errei. Erro crítico. Sei lá. Como é que ele perdeu vida ali? Mas eu... Eu errei. Agora é o... Cadê aquele... Cara, tinha um... Um Warg aqui. Bom. Tudo bem. Poison Spray. Cara, eu vou dar uma pancada aqui. Seis. E vou curar. Não consigo, não consigo. Acho que eu não consigo me aproximar. Bom, tá bom. Vamos lá. Otávio. Cara, eu preciso segurar vocês aqui. Vou pular aqui. Noventa e oito. Dez. Boa. Travei um pouco ali. Não consigo tomar poção. Ah... Como tá aqui. Vou sair daqui de perto. Não consigo abaixar. Acho que não, né? Vou tentar matar você. Boa. Uma menos. Agora é o Goblin. Errou. Errou. Setenta por cento de chance. Acertei. Toma uma marretada na cabeça. Agora o Urso. Não matei. Gale. Nossa. Não sei o que aconteceu aqui. Mas enfim, eu não vou deixar você cair. Eu vou empurrar você daqui. Errei. Não vou me mover. Tomou um ataque. Ótimo. É isso aí. A gente conseguiu, pessoal. Deve ter mais um Goblin aqui, mas depois ele vai estar sozinho. Setenta e cinco por cento. Se eu te arremessar, você vai cair aonde? Pra cima do Gale. Pro Vastor é melhor não. Consegui me esconder. Sneak Attack. Boa, pessoal. Contrariando todas as expectativas, nós sobrevivemos. Mas eu tenho certeza que aqui tinha um Org. Ele até inclusive me atacou pelas costas. E ele sumiu. Não está aqui. Eu vou quebrar isso aqui. Vou pegar isso aqui. Olha o tamanho desse rato, pessoal. Pega aqui. Opa. Arrow Thunder. Eu não consigo descansar. Bom, vamos subir de nível, né? Vamos subir de nível. Maximum Hit Points per level. Swap Feet. Trocar um talento. Opa. Gaini um ponto aqui, pessoal. Força, né? Força mais dois. New Feet. Que a gente troca um talento. Hmm. Weapon Master. Eu nem sei qual feat eu tinha. Que eu estou trocando. Será que eu estou trocando ability? Não, eu não quero trocar, não. Deixa isso aí. Bom, aumenta aqui. Vai para 18 de força, é isso? 18 de força. Ok. Precisamos de força. Asterian. Feitiço. New Feet. Eu ainda não entendi muito bem essa tela. Destreza, claro. Ele perde inteligência? Foi isso que eu vi? Ah, é que o jogo aumentou automaticamente para mim. Ele jogou um de inteligência e um de destreza. Não. Eu quero destreza. Puro e simples. O Gale. Cantripis. Acid Splash. Shocking Grasp. Não, deixa eu ver. Splash mesmo. Feitiços. Mirror Image. Não, quero projétil. Quero projétil. E quero... Quero... A raio da decadência aqui. Shatter. Não, quero shatter. Preciso de dano. Tudo que cause dano. Não quero constituição. Quero inteligência. Muita inteligência para você. E Shadow Heart, finalmente. Cantrip. Aro de luz. Uma manifestação sobrenatural do poder que lhe dá vantagem em intimidação e performance. Isso aqui, com certeza. Feitiços preparados. Prayer of Helene. Bane. Criar água. Não quero criar água. Quero Bless. Benção. Tá bom. E eu quero... Sabedoria para você. Muita sabedoria. Muito bem, pessoal. Não saímos muito bem. Eu só queria descansar, né? Para... Ganhar toda a nossa energia de volta. Bom, gravando. Nós estamos eliminando... Nossa, alguém tomou 9 de dano ali. Foi isso? Estão enfrentando uma aranha aqui, pessoal. Opa, combate. Começou o combate. Tem bastante gente aqui, pessoal. Quem sabe aquelas aranhas também não entram no combate. Bom, vamos lá. Acho que a gente vai acabar morrendo. Mas tudo bem. A gente gravou. Então, você fica aqui. Ah, vem o Goblin. E eles têm a vantagem aqui, né? Porque eles podem... Tocar o que eles quiserem aqui. É... 60%. 70%. Tentar atacar ele aqui. Errei. Claro que eu errei. Vamos recuar. Deixa todo mundo vir. O que foi isso? Alguém matou. Alguém matou. O Asterion. Causou muito dano em mim. Causou muito dano em mim. O que foi isso? O Velhão. O Otávio. Tá. Deixei eles chegarem aqui. O Tavi Vem pra cá Por que que eu não posso tomar? Ah, porque eu acabei de pular Bom, tá bom Ah Eu vou atirar, lógico que eu vou atirar Toma 5 de dano Nessa sua fuça feia Tá chegando ali por baixo Agora Shadowheart Smash Ah Foco sagrado 65% Matei Matei Recua Ah, tem mais um E o ursinho, não tá em combate? Sacanagem, hein Você Vai tomar uma poção de cura 17, 12 Vai atacar esse aqui Muito bem Muito bem Eu não consigo recuar muito Acho que ele vai morrer Ah lá Ah, ele errou Nossa, pessoal Que foi isso? Grande sacanagem Infelizmente ele vai morrer Tenho o que fazer Sacanagem 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 Não consigo Eu vou aguardar aqui Vou usar Mage Armor Só nele mesmo Só nele mesmo Só nele mesmo Tá bom Mage Armor Ah, agora o ursinho vem, né? Ele pula? Não pula Não consigo andar Eles vão matar o Aster Não tem o que fazer Passei no teste Você Vai Sair da frente do urso E vai atirar 12% E vai tomar uma poção de cura Lá vem o Goblin Fez o Gale dormir Que beleza Quem é agora? Shadow Heart Shadow Heart Você vai Fogo, né? Eu consigo atacar daqui? Consigo Um ponto de dano Que triste Lá vem mais um Goblin O ursinho Precisa chegar aqui Bane Jogou Bane Em mim Coitado Dormindo Maravilha, hein, Gale? Não tem nada Pra fazer Não sei nem porque Que eu joguei Ah, eu não consigo Atacar ali Consigo Agora sim 65% Errei Acho que foi sono De novo O ursinho Segura ali Enquanto isso Eu vou Atirando flechas Flechas Nesse cara Errei Claro que eu errei Deve ter jogado sono De novo Esse aqui tá preso Shadow Heart 65% Fogo de novo Nele Dois Levou Quebrou a concentração Queimou Shadow Heart Desgraçado Critical Hit Mas Terno tá morrendo aqui Levantou Eu consigo agir? Consigo Ah Não tenho nada aqui Pessoal Passar fogo nele, né Fazer o que? Errei O urso Boa Sete de dano Ah Vem ele de novo O gay Só dorme 91% Boa Agora sim Vou empurrar você Sai daqui Errei Não consegue fazer ele dormir Esse aqui tá preso Coitado A inteligência Prendeu ele no banco Cadê aquele Você que eu quero Não consegui de novo Matou Matou Asterion Já era de se prever Dormindo Tá vindo aqui por trás O urso Boa Vou jogar você daqui Boa E você Vai descer agora? Agora resolveu descer, né Ahn Tem gente vindo aqui por trás Não sei por onde que eles vão passar ali Acho que é aqui Acho que eles vão subir essa escada Vai demorar Cadê você? Ahn O que que eu faço aqui? Eu vou atirar Nossa 30% Não consigo nem enxergar É, vai ter que ser tiro Errei Claro A câmera deu um Ficou louca aqui Quem vem agora? Ahn Cara Matei Olha essa câmera Que maluca Olha isso aqui Eu tô embaixo Dos personagens Matei mais um Lá vem o Goblin Que matou o Asterion Quem é agora? O Goblin aqui enlouqueceu O Gale levantou Acho que a gente pode, né Sair dali Eu não consigo atingi-lo É claro Cara, eu vou criar essa mão Espectral Será que eu consigo arremessar o Goblin? Mãozinha Agora o Urso O Urso eu vou segurar ele aqui Porque tá vindo gente por trás também Segurar ele aqui Ele voltou Quem dormiu dessa vez? De novo o Gale E a mãozinha sumiu Porque ele tá dormindo Bom Nesse caso Eu vou te voltar A atirar em você Claro 3 de dano Tá preso Calma que a gente ganha essa Pessoal A gente vai ganhar essa Fogo sagrado Tá difícil A gente tá matando a conta gotas aqui Mas a gente vai matar Tá vendo o Goblin Critical Hit E o Goblin tá vindo aqui por trás Tá chegando Deu Critical Hit no nosso Urso O Tavi tá dormindo Nosso Urso Boa Boa Acho que você pode até recuar aqui Já ir se preparando Lá vem o Goblin loucão O Tavi Vai atirar Na cabeça dele Boa Quem é o próximo? Ah o Tavi vai Ele tá preso no banco mesmo Pessoal Eu acho que você vai vir aqui E vai atacar fogo nele A gente vai matar esse cara aos poucos Recuou Vai do outro lado agora Feito isso dele vai acabar acabando Vai acabar acabando Gale Você levantou Eu acho que você pode vir aqui Consegue atacar fogo nele? Consegue Não O caminho está interrompido Tá Você não consegue Flecha Ok O Urso O Urso O Urso fica parado Não tem o que fazer Você também tá parado aí Fogo nele Foi Agora você tem que chegar aqui perto Da gente True Soul Ele é um True Soul Ele deve estar Ele deve ter Um Um girino na cabeça também Ele tá aqui Acho que não 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 A gente vai esperar A gente não vai sair daqui não Estamos numa posição bem legal Pra sair daqui Ela não tem nem como curar Lá vem ele Será que ele vai dar a volta de novo? Espero que não Se esconde Você se esconde Você se esconde Tá bem ele Opa Levantou aqui Levantou Tá Agora a coisa vai ficar bonita Agora a gente anda aqui Você 12% Como que eu vou atingir esse cara? Errei Claro que eu errei Ele é um True Soul Inatingível Fogo sagrado Quebrei a concentração Ah Acho que eu quebrei O escudo da fé dele Era isso que tava protegendo ele Ah E você Vai Tacar gelinho nele Gelinho 30% Você vai fazer o que? O que que ele tá fazendo? Prone Caiu Caiu Muito bom Levantou Vou esperá-lo aqui Ah Ele tá no chão ainda Ótimo 20% Errei Claro Shadowheart 100% Impressivo Sete de dano Asterion Cara Eu vou tacar aqui no chão Porque Aqui Eu não quero cometer essa loucura Vou tacar ácido Ele falou ácido? Acido Flechada nele Não consigo E se eu pular? Tem mais monstros aqui Tem um Goblin aqui Melhor eu não chamar a atenção dele Pular aqui 45 Errei Fogo na cabeça dele Errei Gelo nele Vamos pular aqui Ele resistiu Nossa Cara Ele É forte esse Goblin Ele é um true soul Né? E eu erro Todos os golpes Eu erro Todos os golpes Erro todos 45 Acertei Boa Shadowheart Boa Queimou bastante Agora O mago 55% Acertei Mas ele não caiu Agora Tomou Uma poção De cura Maldito O que ele vai fazer? Mirror Maid 10% Claro que eu errei Joguei 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 Longe Aqui ele não vai entrar 15% 20% Boa Oito pontos de vida Oito pontos de vida Errei Gelo nele Prone Ele caiu Ele caiu Ótimo Nossa O que foi isso? Ele pulou? Não entendi O que ele fez Mas o nosso urso Tá sendo Tá levando uma sova Errei de novo De novo 60% 45% Vai ter que ser na pancada Boa Vai cair Vai cair Errei 56% 55% Errei Ele ganhou uma rodada Mais um aperto chocante Puxou o Gale Que canalha Vai urso Três pontos de vida Não é possível Ele ganhou Se inscreveu O que ele ganhou? Bem feito Bem feito Duvido que alguém Vai lamentar A morte daquele cara Boa Pessoal O que tá acontecendo aqui? Combate? Nossa E eu achando Que a gente tinha Acabado com tudo Guibo Ah Gribbo Puxa vida Vai queimar Até a morte Coitado Eu errei Eu errei 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 Onde dano Tudo em paz Agora Eu acho que sim Tudo certo É isso? Mais ninguém Vai Vai Pega aqui Pega aqui Uma chave Pega Gribbo Nada Vamos resgatar O Asterion It's been a long day Vamos pegar aqui Cadê o True Soul Quero ver o que ele tem Um escudo mágico aqui Absolute Protection Tem um Absolute Talisman Poção imensa Poção imensa de cura aqui Poção do Sono Crude Mace Muito bom Jogar aqui Jogar aqui Pega isso também Rancid Note Ok E vamos resgatar o nosso Asterion Vamos revivê-lo Boa Se asterion Tivesse vivo Essa luta inteira Seria muito mais fácil Bom pessoal Eu vou encerrando Esse vídeo aqui Porque a gente já passou Bastante do tempo dele Se você ainda não curtiu Deixa seu like Compartilha esse vídeo Para que mais pessoas Tomem conhecimento Da gameplay Do Baldur's Gate 3 Acesso antecipado Aqui dentro Do Covil dos Goblins E é isso pessoal Até o próximo vídeo